Fala pessoal, tudo bem? Conversando com vocês direto aqui da apresentação do Nissan Sentra 2025. Então, vamos conhecer todos os detalhes sobre a evolução de ano modelo do Seda Médio, que hoje é o principal concorrente do Toyota Corolla aqui no mercado brasileiro. Então, aqui na parte externa do Sentra 2025, a grande novidade fica por conta da renovação aqui da dianteira, né? Então, como vocês observam, a gente encontra aqui no Seda Médio uma nova grade frontal, a assinatura que luminosa também foi revista e o Sedan passa a contar, então, também com o novo logotipo da marca aqui, atualizado já há um bom tempo no exterior, né? Então, ele é inaugurado aqui no mercado brasileiro. Fora isso, a gente não tem novidades externas significativas aqui no Sentra 2025, né? Que segue aí um Sedan de porte médio, né? Portanto, aí com comprimento gravitando nos 4,60m, tem trechos de 2,70m, um carro bem confortável também para uso familiar. Mostro aqui para vocês a nova cor, né? De lançamento aqui da evolução de ano modelo do Sedan aqui no Brasil, com o teto contrastante na cor preta. Avançando aqui para a parte traseira, né? A gente também não tem nenhuma novidade significativa aqui no modelo, mostrando aqui para vocês um atributo sempre importante quando a gente fala de um Sedan médio, que é o porta-malas. No caso aqui o compartimento, né? Do Sentra está em linha com o seu rival direto, né? No caso, Toyota Corolla. Ambos aí, então, com bons compartimentos aqui de bagagem, né? Então, você pode fazer o uso familiar aqui do veículo de uma forma muito tranquila. Você também que tem a necessidade de transportar objetos mais volumosos, pode utilizar aqui o Sentra sem qualquer dificuldade. Para quem não está familiarizado com o modelo, mostra aqui para vocês agora o espaço traseiro, aqui no Sentra 2025, como é esperado, né? Em um Sedan médio. Então, a gente encontra aqui um habitáculo bem confortável para cinco passageiros. Eu vou aqui, para dar uma noção mais exata para vocês, entrar aqui na cabine, né? Então, vocês notam, graças aqui, né? Os 2,70m de entre-eixos, que sobra uma boa área livre aqui, né? Para as pernas, em relação ao banco aqui dianteiro, né? Eu deixei aqui o assento frontal ajustado para a minha posição de dirigir. Eu consigo, eu fico plenamente confortável aqui no modelo, né? Então, um ponto bem positivo aqui para o Sentra, mostrando aqui no detalhe também o teto solar, que é de série na versão topo de linha aqui do Sedan. Aqui na parte interna, o Sentra 2025 também não traz evoluções significativas, né? Em relação ao Sedan médio, que já era comercializado aqui no Brasil. Eu mostro para vocês uma unidade aqui na versão topo de linha, porém, com o interior aqui preto convencional, né? O Sentra 2025 também pode receber a opção do revestimento interno caramelo ou sand, como a Nissan caracteriza, né? A gente tem, então, um veículo aqui com uma cabine bem montada. Temos um design aqui que mescla, ao mesmo tempo, materiais mais convencionais aqui, porém, algumas soluções mais arrojadas, como, por exemplo, as saídas de ar aqui no formato circular, né? Com uma proposta aqui mais interessante, mais arrojada. A gente tem aqui uma central multimídia, pelo menos na minha opinião, na posição ideal, né? Que bem na altura do olhar aqui do motorista. O painel, ele mescla, então, né? A instrumentação analógica convencional com o display digital aqui ao centro, né? Como vocês podem conferir. Ponto muito importante aqui no Sentra, né? Fica por conta da presença aqui, então, das aletas, né? Para trocas sequenciais de marchas, que podem ocorrer apenas, então, aqui no volante, né? Uma vez que, por meio da alavanca de câmbio, você tem apenas o posicionamento convencional, né? Alternando aqui entre as posições drive, ré, neutro, entre outras. Temos aqui também, na partida por botão, o ar-condicionado automático digital com duas zonas. Mas, vale salientar uma evolução importante aqui no caso da linha 2025, é que agora boa parte dos assistentes de condução também estão disponíveis na configuração de acesso do Sentra aqui no Brasil, né? Então, um reposicionamento interessante da Nissan para tornar o sedã médio mais competitivo e costuma trazer ali preços um pouquinho abaixo em relação ao Corolla. E aqui o volante, o Sentra, então, na sua linha 2025, ele não traz nenhuma novidade ou alteração técnica em relação ao sedã que já era comercializado aqui no Brasil. Então, temos aqui, sob o capô, o motor 2.0, 16 válvulas, que tem injeção direta, mas é aspirado. Então, oferecem na faixa de 150 cavalos, torque também aí na casa dos 20 kgfm. Esse motor que trabalha associado com câmbio automático CVT de oitava geração. O Sentra aqui tem, então, essa proposta mais racional aqui, né? No conjunto mecânico, mas, mesmo assim, você encontra aqui, por exemplo, as aletas para trocas sequenciais de marchas, né? O que garante, então, até uma certa resposta esportiva, pelo menos aqui na condução, em algumas situações. A gente tem um modelo também beneficiado pela carroceria sedã, então, com respostas aqui ao volante mais envolventes em relação ao SUV e sem perder no quesito conforto, né? O Sentra preserva, então, aquele rodar sólido, estável, que tende a agradar os consumidores desse tipo de veículo e também para quem gosta de sentir um envolvimento maior ao dirigir. Então, é isso, amigos. Como foi possível constatar, o Sentra 2025, ele evolui em especial no design, falando ali da parte frontal, né? Com a nova dianteira ali, né? Praticamente ali com uma revisão sutil, mas que traz ali uma sofisticação maior para o sedã médio. Eu acho que um ponto muito positivo aqui para a linha 2025 fica por conta também da versão Advance, pelo fato agora dela trazer, então, alguns assistentes de condução de série, o que aprimora, então, o custo-benefício do Sentra de entrada aqui no Brasil, em especial na sua disputa aí com o Corolla XEI, né? Mas eu acho que o modelo aqui da Nissan segue, sim, como uma forte alternativa ao Toyota Corolla. Uma pena que o Sentra, ele não oferece a possibilidade de aceitar também etanol aí no seu motor 2.0, porém, ele é um veículo aí que compartilha com o seu rival ali direto a boa qualidade ao rodar, também uma dinâmica um pouco mais envolvente em relação ao Corolla. Então, se você está considerando a compra de um sedã médio, vale a pena sim conhecer o Sentra aqui, colocá-lo pelo menos como uma alternativa aqui nas suas possibilidades de compra. Então, é isso, amigos. Esse conteúdo eu gostaria de dividir aqui com vocês, falando direto da apresentação do Sentra 2025. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!